Quando eu comecei aqui no YouTube, eu não postava vídeos de CSGO, eu postava vídeos de Minecraft, porém, muito tempo antes, eu já jogava o jogo, só que sem gravar, porque o meu PC era muito ruim, então eu jogava Minecraft com FPS extremamente baixo, 30, 40 FPS, se mal dava pra jogar, como eu ia gravar, editar, era impossível. E na época, eu pesquisava e fazia de tudo pra tentar melhorar o meu desempenho ali dentro do jogo, num PC tão limitado, e o próprio jogo possibilitava que eu alterasse a textura do game. O que eu fazia, rapaziada? Eu pegava texturas mais leves, a textura menos pixelada, aí o meu jogo ficava um pouquinho mais feio, óbvio, só que o desempenho melhorava. Já pensou se desse pra fazer isso no CSGO? Então, eu fiz. Eu joguei um competitivo inteiro na Mirage, com a textura muito reduzida, o CS, óbvio, perdeu todos os detalhes, porém, ficou mais leve, e por incrível que pareça, ficou até um pouco mais bonito, cara. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal da Show137, hoje o vídeo é esse, CSGO, com texturas reduzidas, e no final, um teste FPS pra mostrar pra vocês que, mano, aparentemente, realmente ficou melhor. E, guys, por favor, eu peço de verdade que você se inscreva no canal, porque eu já falei, o YouTube tá excluindo contas antigas, meu canal já é antigo, e perder a inscrita é uma parada muito chata. Então, assim, se inscreve aí, por favor, pra você, é um clique, e pra mim faz toda a diferença. Faz essa por mim, por favor, se inscreve aí. CSGO.net O melhor site para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Nesse mês, utilize o cupom RUBI para ganhar 40% de bônus e participar de um super surpresa. Uma alto medusa com adesivo do Fallen, avaliada em mais ou menos R$ 8 mil. O macaco 47 Vulkan da The Last Dance, avaliado em R$ 1.500, mais duas butterflies, cada uma valendo em média R$ 6 mil. 4 skins para 4 pessoas diferentes. CSGO.net, link do site e do formulário na descrição. Insane.gg, o melhor site para você multiplicar as suas skins. Para o primeiro depósito, utilize o cupom CACHORROR1337 e ganhe 100% de bônus. Para mais depósitos, cupom DOG30, 30% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! 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 Então, olha, gai. Estou aqui já. Mano, eu tive que limitar o meu FPS aqui em 240, porque senão o que acontece? A gravação trava. E aí, mano, aí não dá, tá ligado? Mas depois eu vou fazer uma comparação em um teste de FPS, ó. Acho que vai ser para A, véi. Vem trocar, véi. Ninguém palácio, mano. Vou torcer para ninguém me ver, mano. É CT, CT, CT. Ô, tá bom. Maraca, eu marotei pra caramba. CT, CT. Boa! Tem que tá uma comigo. Tua mãe, cara, cag... O cara tá... Mano, pouco papo. Vou pegar aqui já essa caverna. Gosto de já limpar aqui. Tem B. Tem B. É, tem muitos pro meio, mano. Passou, passou. Passou de P. É, aqui não é, mano. Eu vou pegar meu frag aqui no meio Ou tomar uma que é outra, né? Das duas lumas. Tem P. Tem P. Tem um tapete com... Tem um tapete com... Tem um tapete com... É um tapete com... É aumente 54 ainda, viu? Mais um. Nossa! Boa Rapaziada, é isso daqui, mano É a Mirage Com as texturas reduzidas Isso me lembra Minecraft pra um caramba, mano Juro Isso aqui me lembra muito Minecraft Não sei porquê Ah, mentira, sei sim Porque o meu PC bem lá no comecinho era bem ruim Então eu baixava uma textura aqui, mano Era tudo assim, não tinha... Tá ligado? Mais de um pixel A textura era, tipo, cada bloco era um pixel só Então, enfim Não sei nem se aquilo ajudava mesmo Nossa, eu fiquei bem morrindo, hein Bom, eu fiquei bem mortinho, velho Vou bagar uma meio, tá? Baguei uma liga Caraca, mano Quase que eu pinei nesse, mano, velho Tentar voltar aqui e pegar essa K dele Que literalmente desapareceu, velho Ele tava sem a K e eu que brisei Deixa eu brisei, né? Aqui é sanduíche Tá sanduíche? Tava voltando pro ar, velho Nada, velho O pai tá fazendo é frag Não, não vamos perder esse round, né? E o mano chegou atirando, hein? Tá louco Dropa uma aí, Marcio? Pode ser em 4? Pera, o final Você tá bem com ela Ah, eu valeu Tio, eu tô ligado aqui nesse mapa Que eu dei uma estudada antes, né? Tem isso daqui, ó Isso daqui não era pra existir, essa fresta E assim, dá pra tirar uma vantagem Num retakezinho principalmente, tá ligado? É, tem pra assa e pra também Caraca, mano Como eu não matei, velho Troca de arma, troca de arma Tô sem vida Dá um pé aí, dá um pé nessa caixa aí Dá um pé nessa caixa aí Banguei Acosta, acosta Ai, tá na caixa de fogo Que susto Ele cagou tudo Pô, ele sabe o que tá fazendo Dropa, dropa uma, dropa uma, dropa uma, dropa uma, dropa uma Aí, madroto Lutou a vizinhar Merda Meio avancei aqui Nada, hein, paizão Eu tô aqui na caverna Não é, não é Pra B, pra B, pra B Pode ir pra B Banguei palácio Vou bangar outra, Rosa Vai lá, vai lá, Rosa Banguei Mano, não é possível Eu escutei um cara dando facada na lá, velho Vou falar aí que era B, mano Onde? 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 Confia, rapaziada Mano, mas eu rushei base Eu escutei uma facada na água Tem que estar bêbado Mano, o M4 não está muito forte, rapaziada Juro, eu tô adorando jogar com essa arma, mano Abra a caverna Tem rato, mano Ligação, ligação Caverna Caverna vai entrar Caverna entrando Caverna entrando Ligação, ligação, ligação Ninguém aqui Não sai Banga, banga, pauta Banga, pauta Oh, ajuda aí, guys Eu só precisava que alguém bangasse o maripobri, mano Ele sabe falar, poca chuva Mas se tinha bangue Eu sei Mas aí os caras iam ver que eu ia bangar Porque eu tava do lado É da amarelo Só tira a cara, é da amarelo Tira a cara que é da amarelo, guys Perdendo Valeu Força digo aí Pode forçar que eu confio na que a outra de vocês Nada palácio Ah, tem um palácio agora atrasado Nada palácio Filha da palácio Valeu Guys, eu vou ver esse rabo Nada B vai pra aí Tô pressentindo um rush B Não vou ficar lá Mas esse mapa tá muito gostosinho E ele é muito bem iluminado, cara Então as skins ficam As skins ficam muito bonitinhas, tá ligado? Nossa, homem smoke, mano Nada B, velho Só ele suba aqui Que aí o pixel é bom Banga uma daqui a pouco aqui no tapete Pode bangar É, ah, mano Ah, ele passou a janela Ah, que rabo Olha o posicionamento desses caras, mano Boa Vou cravar a caverna, então Cadê a ropa? Aqui logo uma medusa, mano Lembrar que eu tô sorteando uma medusa aí Pra quem utilizar o cupom desse mês lá no CSGO.net Que é o cupom RUBI Então, mano Não perde tempo não, hein Usa o cupom Meduzinha, cara pra caramba 8 mil reais Só usar o cupom RUBI Você pode depositar um conto Preencher o formulário e, mano Ganhar 8 mil do sorteio Será que esse pixel presta? Tem o NIVA Boa Boa Ó, pega a Pega a Pega a Pega o P.I. ou o azul O azul ou alguém Eu quero Eita, perola Os caras não foram uma B, mano Alguma hora vão Minha B Tava meio óbvio Que uma hora ia os caras iriam B Tá aí, tá aí o último Bora Duvida Falei que é B Agora os caras vão dizer que A O Profeta tá em jogo Não precisa fazer a dona Mócaverna não Por diante, ó Ó, eu gosto de fazer essa Molotov E abrir na frente dela, ó No caso, não tem nada Tem mesmo Tem sim E agora eu não pino Por um eu gosto E aí eu tomei Os caras estão B, mano Vamos junto, vamos junto Tio, muito esquisito isso, mano Parece que eu tô jogando Roblox Com mão Faca Enfim Com os itens do CS Mas o mapa tá parecendo muito Roblox, tio Meu pai E ó, rapaziada Vou passar a caldo século aqui, ó Eu e o Rosa A gente vai Palácio no Chil com a bomba Vocês tem que descer rato E subir liga, mano Muito louco, tá ligado? Vamos no Chil ou Rosa Porque aí Enquanto o cara estiver entrando Liga, nós abre, tá ligado? Nem sai daqui Que se o cara avançar Ele vai achar que não tem ninguém Tio, foda que o nome do cara é Rosa E o cara é o verde, mano Aproximando aqui Tô meio de time do caramba, mano Tomei Mano, ninguém comeu Meu Ganhável, paizão Ah, pegou os pigão Eles vão ficar na bomba Deixa eu ver se tem que parar Faz o smoke pro Pro modotog deles O X no B Quente Nada rato, aparentemente Eu já vou ficar aqui Pro costa Falt e hidroto Meca Tem um no smog Tem um no smog Terteza, no smog Tem um no smog Tem um no smog Dentro da bomba, mano Ah, vamos Preparar com ele Vou tentar fazer a smoke Janelão que eu faço na GC Pelo menos lá funciona sempre Tá ligado Aí eu seguro o day Don't jump throw Vamos ver se aqui funciona Mano, difícil, viu Bem difícil É Acho que não foi Matei Vamos botar, vamos botar Vamos morrer mais mil não Morre mais mil não, rapaziada Morre mais mil não Cadê essa bomba? Pega a bomba aí Pega a bomba aí Nossa, tio De verdade A Ká tá muito linda aqui, mano Ela tá mais bonita aqui Do que na Mirage padrão Não sei o porquê, velho Como o outro vai em cima ali Tá embaixo daqui, velho Eu morri já Tem embaixo da van Eu morri já Me chamaram de demente E o que eu previ aconteceu Vai tomar Vamos estourar essa aí Vamos testar a dos caras Eu vou pegar meio atrasado Que eu tô com respawn Não ia falar que eu tô beitando não, rapaziada Tô um pouquinho mais atrasado Eu vou pegar a rotação Não compra, não compra Comprar só uma Digo Vamos jogar na calma Esses caras vão avançar Vão fazer algum bagulho E a gente vai jogando Caraca, velho Eu perdi essa daqui não, mano Barulheira da porra, mano Calma, calma Não precisa acelerar não Vai morrer à toa, velho Com ele, calma Com ele Com bomba Vamos na calma Vamo, 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 vamo A gente vai dar a ver e gasta tudo Tô gravando, caralho Ah, avançou, mano Vamo aí entrando comigo Vamo lá, vamo lá Eu vou entrar pela liga Aham, cometeu o louco, mano Caraca, mano Você tava de out? Não Como é que eu tô voltando agora? Tá banido, irmão Vamo entregar essa porra Bora lá, bora lá de novo Espera acabar, espera acabar Dominei o bagulho, no tempo Pra escutar na boa, não Aí ele fura Eu falo que não é uma boa Ele fura, mano Eu vou baitar o 5 também, aí, velho Vai, mano Sai do Tetris, porra Fechado no Tetris, mono Deu tiro na caverna Valeu Rapaziada, não dá pra... Transar mesmo Ele fica no Tetris, né, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Boa Calma aí, né, calma Já tamo na vantagem Tem uma cabecinha Banguei Boa Tem uma fita, mano Tem uma fita, mano Puxou meio Uhum Vamos entrar aqui, bora, bora Pega o amigo aí Pula Que p*** Eu tô lá Isso foi inacreditável Calma, rapaziada Marca aí meio, mano Vocês tão seguindo sempre Tem L Tem L Tem L Tem L Como que eu não morro? Ah, mano Merda, velho Que grande time Ah, mano Chutei, velho Valeu de nada De nada Rapaziada No meu caso Não fez muita diferença Ali no teste Onde eu simplesmente Comecei a andar Pelo mapa Sozinho Porém Dentro do jogo Tudo parecia muito mais leve Eu tava jogando No 16x9 Com a maior resolução E com todos os gráficos No máximo E o jogo parecia Muito mais liso Do que quando eu jogo No 4x3 E tudo no mínimo Porém Nos mapas convencionais Além disso O Felipe Alguns meses atrás Fez o mesmo teste Porém Comparando a Dust Convencional Com a Dust Que também tinha ali Texturas reduzidas E ele teve um aumento De quase 200 FPS Então assim Ajuda E ajuda muito Caso vocês queiram Eu posso criar Um servidor Para os inscritos do canal Jogarem E... Pô Vai ajudar quem Tem dificuldade Em jogar na Mirage E nos outros mapas convencionais É isso guys Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Eu sou o Jogão 337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade Relacionado do CSGO Esse é o canal perfeito Para você Então se inscreva aí Ative o sininho E passe todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí Manos eu e eu Ficando por aqui Até o próximo vídeo Fá more Fá 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho